Salve, salve, borrazinho de Natal Forçou e luz, o clube amado dentro do meu coração Torcida se clama, Potiguar, Mossoró, Potiguar Saúde, Atlético, Piranhas, garra, força e tradição Esporte, plugue, Santa Cruz, ó, glorioso tricolor Orgulho da torcida, santa amor Menino das salinas e do mar, meu tubarão Macau, você é meu campeão O amar é o meu amor O meu time do Senhor Meu querido Potiguar No esporte, tu és uma glória Discomparável ao meu campeão Sou o dependente de amor, meu casão Vem, cenário, tua glória É tua história e o tradição ABC Clube do povo, campeão das multidões É tua esporte clube, no muro negro do meu coração Meu querido Potiguar, no esporte tu és uma glória Globo vai entrar em campo e vai jogar com alma e coração Moro, sai luz O clube amado dentro do meu coração Sou verde e branco de coração Sou laçoense e sou campeão Salve o meu clube amado Salve o meu clube amado Salve o meu palmeira, preferido Nosso amão, és o time potiguar Mas vencedor Meu querido Potiguar No esporte, tu és uma glória Quando entra no campo do jogo Seus atletas lutam pela vitória Com garra suando a camisa Com apoio de sua torcida Potiguar, tu és grande e forte Tchau